E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu trouxe aqui uma notícia sobre baterias. A notícia aqui do site Inovação Tecnológica, notícia aí desse mês, outubro de 2019, e fala o seguinte, que a substância cálcio pode substituir o lítio nas baterias e ajudar o planeta. Pessoal, muita gente sabe aí que as baterias mais usadas hoje em dia são de lítio, íons de lítio. Você pode olhar a bateria do teu celular, por exemplo, geralmente tem impresso aquela sigla LI, íon, íons de lítio, ou algo assim. As baterias de lítio têm sido muito usadas nas últimas décadas, porque essas baterias conseguem armazenar uma grande quantidade de carga elétrica. Mas como a notícia fala aqui, o lítio é caro e as reservas são escassas. Dizem que não existe tanto lítio assim para ser explorado na natureza, ou pelo menos não tanto quanto os caras precisam. Então tem pesquisas aí para substituir o lítio nas baterias atuais, mas elas precisam ser tão boas quanto as baterias atuais ou melhores, certo? Então essa matéria diz aqui que uma nova substância, ela foi sintetizada por um cientista de uma instituição lá da Alemanha, e isso poderia permitir aí a fabricação de baterias à base de cálcio, que pode gerar baterias mais seguras e mais baratas do que as atuais à base de lítio. A matéria diz ainda aqui que o ânodo das baterias de íons de lítio atuais são feitos de carbono e apresentam uma capacidade volumétrica de 777 mAh por centímetro cúbico. E essas alternativas que eles estão pesquisando, incluindo o cálcio, têm uma densidade maior, ou seja, pode armazenar sim mais carga do que essas baterias atuais onde os ânodos são feitos de carbono. Só que eles comentam que a dificuldade nisso estava no material, no eletrólito. Eu não sei se vocês lembram aí das aulas de química, mas qualquer pilha ou bateria, ela tem os dois polos, e entre eles tem um líquido lá, uma espécie de líquido ou pasta, que é o eletrólito, para poder as cargas elétricas fluírem dentro da bateria. E é justamente esse eletrólito aí, essa pasta ou essa substância líquida, que faltava para usar essa bateria com cálcio no lugar de lítio. E então esses pesquisadores na Alemanha conseguiram criar um novo tipo de sal de cálcio, reagindo um composto de cálcio com um composto de flúor. E diz aí na matéria que esse material resultante conduz a eletricidade com mais eficiência do que qualquer eletrólito à base de cálcio já relatado. Ou seja, eles já vinham fazendo testes aí com eletrólitos para usar o cálcio no lugar do lítio, e agora eles conseguiram então criar um que permite sim usar o cálcio no lugar do lítio. A matéria termina então aí falando que eles vão fabricar os primeiros protótipos, e provavelmente se algo assim der certo em larga escala, pode chegar ao comércio e pode chegar para o consumidor final, para nós, para quem vai consumir no dia a dia essa tecnologia. Mas é isso pessoal, essa é a notícia de hoje. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreva aqui no Hiper Tutoriais, dê uma olhada aí tanto nos nossos tutoriais, como nos nossos vídeos de entretenimento ou notícias. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho